Todo mundo de pé, Cenas Improváveis, nesse jogo eu vou utilizar as sugestões de cena que vocês escreveram e colocaram na caixinha vermelha. Eu leio a sugestão, quem tem uma ideia vai lá na frente e faz o que veio à cabeça. Cenas Improváveis, começando com... O que não fazer quando está perdendo num jogo de tabuleiro? Aaaaaaah! Ô! Opa, acho que agora eu vou ganhar fácil! Ah... Olha, Shakira... Quem? A Shakira? Ah, foi embora! Cadê o jogo? Não acredito que eu caí nessa piada de Dimo Kolo! Não! Avó, que louco, você tá ganhando de mim no jogo, né? Eu tô, Neto! Ai, que alegria! Minha vez, vó! Lógico que é sua vez! Dois! Nossa, avó, que louco que eu tô jogando, você tá ganhando de mim! Minha vez! Ah, é louco que é sua vez! Tch, 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 tch... Um! Nossa, avó, que louco que a senhora tá ganhando de mim! É, é louco que é sua vez! Tch, 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 tch! Tch, 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 tch! Quatro! Pô! Boa jogada! Acho que eu tenho que ir pra casa. Não, deixa o jogo... Vamos jogar um pouco! Não, minha mãe tá chamando... Ah, minha mãe... Ela mora no Chile! Um, dois, três, quatro, cinco, seis... Parabéns, ganhou o dobro de prêmio! Se o jogo fosse seu, né? O que não fazer no primeiro dia de trabalho numa emissora de TV? Valendo! Boa noite! E vamos direto para Brasília, onde o nosso repórter está com notícias gravíssimas... É o primeiro dia de trabalho... TV e não te querer É improvável, é impossível TV e ter que esquecer É insuportável a dor e incrível Ah, tá bom... E não te querer... Tô tão feliz de ter sido contratado! É a RedeTV aqui, tá, amigo? Posso ser o Louro José? O que não fazer quando você quebra o São Francisco da sua mãe jogando bola? Quebrou o São Francisco da mãe jogando bola! Meu Deus... Meu Deus... Meu Deus... E agora o que você vai fazer? Ai, eu vou me converter ao islamismo! Ah, mãe, não fica brava comigo! Você quebrou o meu São Francisco! Ele que é ruim! Ele tava no gol! Ele é muito ruim! Você quebrou o São Francisco da sua mãe! Não tem problema, eu já quebrei minha mãe em São Francisco! Isso aí é tranquilo! Você quebrou o São Francisco da mãe, não acredito! Meu Deus... É... O que achou? Eu tenho que falar pra vocês que é demais! E eu ainda valorizo agora duas vezes mais o que vocês fazem, porque é impressionante o quanto trava quando você tá aqui, tá ligado? Eu assistindo em casa, eu pegava às vezes e os caras falavam... O tema é esse! Dava pausa e eu tentava fazer em casa. E aí em casa eu fazia, eu ria... Entendeu? Já é um excelente começo! Dava tudo certo! Mas eu sou muito fã de vocês e queria pedir pra toda a plateia uma salva de palmas pros Wybistas, por favor! Vocês são demais, eu sou fã! De verdade, obrigado! O que não fazer quando esbarrarem alguém? Não, eu vou ver se eu vou fazer uma... Ah, desculpa! Tá! Aham! Eu tô chegando já! É daqui a pouco que eu tô chegando... Ah não, droga! Pera, agora eu vou demorar um pouco mais! Algum problema, chefe? Nada, Jorge! Vai! Ah! Não, droga! O que aconteceu? Mate três vezes... Ah! 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 Faltar, faltar! Tem nada! Tá fora! O que não fazer quando o chefe te chama para tomar uma? Onde, chefe? Vamos tomar um negocinho! Ali embaixo, vamos tomar um shopping! Rapidinho, aqui embaixo! Vamos tomar um shopping! Vamos lá comigo! Vai quem? Vai! Vai! Só aí você! É demissão! É demissão! Se fosse a pior, seria todo mundo! Vamos lá tomar um shopping! Vamos lá tomar um shopping! Vamos lá tomar uma! Eu não sei beber, viu, chefe? É, não, eu sou um funcionário dedicado, né? Mas você sabe que eu não sei beber direito, chefe! Ah, mas a gente chega aqui e te acompanha porque... Se pudesse casar com alguém na empresa, eu vou casar com você! Porque a gente não casa agora! Porque eu não consegui! Como eu? Eu aceito também! Padre, não finge que é a primeira vez, não! Eu quero fazer sexo com esse homem! Cara, ontem não lembro nem o que eu fiz! Vamos beber? Ah, vamos! Yes! Que legal ser autônomo! E aí, Valdir? Opa, tudo bom, chefe? Vamos tomar uma? Ah, tomar uma... Cerveja? Não, eu deixo sempre o whisky aqui embaixo! Ah, tá! O que foi? Bora tomar uma! Uma maconha! Não, não! Cerveja! Ácidozinho! Cerveja! Alguém falou cocaína? Um cheiro, um cheiro! Cerveja! Eu adoro trabalhar aqui no Google! Aaaah! Um crackzinho! Ah, cerveja? Não... Desculpa, Pimenta, o que você tava fazendo ali agachado? O que que você era? Imitando o coelho! Ah! Entendi! E aí, pessoal, beleza? Bom, só queria agradecer as sugestões que vocês mandaram, tá ajudando bastante! E também lembrar de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e compartilhar os vídeos com meus amigos que vai ajudar ainda mais, tá bom? Então, é isso e até o próximo vídeo! Tchau! Tchau, tchau.